Todo mundo precisa de um amigo, mas precisa de amigo de verdade. Eu tenho vários amigos, eu tenho vários amigos, mas tenho amigos de verdade mesmo. São pessoas que são corretas, sinceras, honestas, porque amigo não é aquele que fala o que o seu ouvido quer ouvir. Ah, você está fofo, você está forte, ah, você está bonito, você não. Amigo é aquilo que fala a verdade. Olha, você está errado, você tem que ter cuidado aqui, abre o seu olho, faz a coisa certa. E dentre vários amigos que você pode ter, a Bíblia define como o melhor amigo que nós podemos ter é Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus, mas beleza, Pedrão, eu gosto de Deus, eu vou à igreja, eu vou à missa, eu participo, eu comungo das coisas, mas como eu faço para ter esse upgrade de ser chamado amigo de Deus? Tem um cara na Bíblia chamado Abraão e diz lá em Tiago que ele foi chamado amigo de Deus. Bom, mas Jesus deu a definição de quem de fato é brother dele, de quem de fato é amigo dele. Então é uma postura e uma atitude de você confiar sem questionar. Esse é o grande desafio, porque quando você tem um amigo de verdade, você confia. Se você confia, você não questiona, simplesmente ouve e obedece. Foi isso que Jesus disse em João 15, verso 14, quando ele diz, vocês são verdadeiramente meus amigos, ou seja, não adianta você se considerar amigo, achar que é. Ele diz, vocês de fato serão meus amigos, são meus amigos, se fazem o que eu mando. Não é o que sugere, não é o que ele mais ou menos apresenta como uma hipótese. Não, é quando você obedece àquilo que ele manda. E Jesus deixou poucas coisas sobre a nossa responsabilidade. Ele diz que nós deveríamos ir, pregar o evangelho, ensinar. Ele diz que nós deveríamos ser sal da terra para poder dar sabor à vida das pessoas, ser a luz do mundo, ou seja, iluminar o caminho para aqueles que estão perdidos. Ele fala que nós deveríamos ser testemunhas dele, ou seja, a pessoa olhar para você e conseguir enxergar Jesus em você e através de você. Eu quero perguntar agora, entre eu e você, você é amigo de Deus? Você se considera amigo de Deus? Aí eu faço a pergunta que Jesus falou no texto. Vocês fazem o que ele manda ou é você que manda na sua vida? Cuidado, talvez você não esteja sendo amigo de Deus. Mas hoje é dia de você mudar esse status na sua vida e se tornar amigo de Deus. Vamos obedecer menos e questionar, né? Zero. Faça isso na sua vida. Com certeza será uma bênção. Eu vou fazer isso na sua vida.